E aí galera, voltamos com mais uma parte para o vídeo não ficar extenso e como tem muita gente, a gente resolveu fazer o vídeo em partes, né? Pedaços, treles, né? Treles, menino? Que treles? Aqueles negócios que vem aí. Treles é bem pouquinho, é só 23 segundos. Não, treles é aquele negócio, é lanche, curta-metragem. Quero mandar um alô aí para meu amigo Júnior Mota. Mandar um alô aqui também para Janiclé Cessanto e para a galera de Cubati, a terra do Supercross. Mandar um alô aí super especial aí para o Minos, o Minos, Minos, né? Aqui o Minos, vem aqui Minos. Esse aqui é o novo Minos, que está aqui, chegou o novo óculos do Minos. Esse óculos aqui do Minos foi adquirido na ótica pacifica, ela passa e você fica cego. Está nascendo. Ei, como é a voz aqui do Minos? Esse é o meu cego. Um salve para Carlos Sota, do Pio 12, Maranhão. Alô para Maria Clara e Heloísa Sampaio, de Patos, lá em Morada Nova Ceará. Um salve para Valdiana, Bianca, Beatriz, Bárbara e Enio. Um alô para Felipe Chaves, de Tucuruí, no Pará. Um salve para Daniela. Um alô aí para Yasmin, de lá do Cintareias. Ela estava lá no Cintareias. Sim, mas aqui está dizendo areia. Mas eu tenho que ler do jeito que está aqui. Um alô para Araripi, Marcos, que pediu. Não tem o que fazer, não? É, Gaiacinho? Por isso que eu só estava mexendo. Disparia, 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 então. Por isso que essa merda fica só se balançando. Um alô aí para Everton Albert. Everton Albert. Eu até gaguejei agora nessa merda. Um abraço aí para Luiz de Portugal, lá de Lesboa. Cadê aqui o nome? Um alô para Adriano Dias, lá de Santo Antônio, de Caxias. Um alô para Tiago, lá de Álvares Machado. Álvares Machado é no interior de São Paulo. Um alô aí para Giovanna e é o nome da mãe dela, né? Betânia. Betânia, lá em Goiás. Não é Goiânia? Goiânia. Goiânia, pronto. O povo lá do Cintareias também, né? Mandar um alô aí para Reginaldo, lá de Aracaju. Aracaju. O alô é para o pessoal do grupo. Peraí, velho. O alô é para a minha amiga Marília, né? Minha amiga estrangeira. Preta, Lula, Cris, Estana, que está se recuperando aí, né? Do seu problema aí de saúde. Eliane, Testinha. Quem está mais no grupo? É tanta gente, né? Os administradores. Eu, certo? Sabe aí. Mandar um salve aí para Dona Márcia. Dona Márcia. Cadê? Para o seu irmão. Para o Wesley. Para a Mila. E para todo mundo de Caruaru, Pernambuco. Caruaru, Pernambuco. Mandar um alô aí super especial para a galera do grupo Alerta Geral. Vamos terminar novamente o vídeo. Curta-metragem. Para não ficar extenso. Aí faz antes de novo. Vai. Se seu nome não apareceu aqui. Vai aparecer em novo. Já está aqui, velho. Para, corta aí.